Fala Just Dancers! Hoje estamos a apenas dois dias da Gamescom, e assim quase chegando no dia de ver as novas prévias do Just Dance 2020. Ontem à noite, como esperado, recebemos mais um teaser. O teaser mostra uma pessoa segurando um tablet, com um desenho em pixel art do conhecido Panda, em coração com as iniciais de JD. E na legenda temos Como muitos fãs já pegaram de cara, deve ser o teaser de The Time Dirty Beat do grupo The Black Eyed Pears. A legenda faz referência logo ao início do refrão na música, que diz E a imagem do teaser usa pixel art, igual como a arte da capa do álbum dessa canção, e mostra o tablet, como vemos no videoclipe também. Juntando tudo isso, podemos garantir que essa música é a música desse teaser. Além do que, muitos de nós já sabíamos que essa música já estaria no Just Dance 2020, pois a loja da Playstation 4 divulgou três avatares, com o nome de suas respectivas músicas, como recompensa na pré-venda do Just Dance 2020. Mesmo consertando o erro depois, ficamos sabendo então, que teremos The Time, I Am The Best e Keep In Touch com os seus respectivos coaches, no Just Dance 2020. Sabendo que esse é um dos coaches de The Time, podemos supor que essa outra coach, que aparece no cenário de Skibiri, também está no mapa, pois tem exatamente os três mesmos tons, de cores e detalhes na roupa, como o primeiro coach já confirmado. Na minha opinião, os coaches lembram o quarteto de Scream and Shout, do Just Dance 2017, e acho que poderemos ter outro quarteto com a música cantada pelo Will I Am, dessa vez com os The Black Eyed Peas. A música The Time usa o sample da música do filme Dirty Dancing, I've Had The Time Of My Life, que inclusive está presente na franquia, no Just Dance 4. Porém, ainda não está no Just Dance Unlimited. Será que com o direito de The Time poderemos finalmente ver então essa canção no Just Dance Unlimited? Preciso alertar que assim como em I Like It, do Just Dance 4 também, o passo final desse dueto é bem perigoso de se realizar. The Time não é tão recente, mas fez muito sucesso e, na minha opinião, é muito boa e dançante. E é sempre bom ver o The Black Eyed Peas do Just Dance, pois suas músicas são muito boas e estiveram pela última vez na franquia em I Got A Feeling, no Just Dance 2016. E vocês, estão ansiosos por essa música? Deixem aqui nos comentários. E hoje, como já esperávamos, tivemos mais um teaser também. Neste primeiro teaser de hoje, temos uma cobra em arte neon, na frente de um cenário vulcânico e com folhas tropicais ao redor. Na legenda temos, Dance As If It Were The Last Time. Pelo visto, todos os teasers de hoje estão bastante fáceis. Não precisam muito para que os fãs entendessem que esse teaser é da música Taki Taki, do DJ Snake, com Ozuna, Cardi B e Selena Gomez. Além de ser um dos hits mais aguardados desde o ano passado para essa edição, o cenário tropical vulcânico do teaser entregaram. Além de a cobra neon, representando o DJ Snake, aparecer também no cenário do videoclipe e a legenda ser exatamente o primeiro verso da canção, traduzido. Baila-me é como se for a última vez, e significa, dance como se fosse a última vez. Todos os artistas já estiveram antes na franquia e espero que essa coreografia seja muito boa, pois é uma música muito dançante e eu gosto muito de todas as produções do DJ Snake do Just Dance, como Get Low e Let Me Love You. E vocês, acham que essa música será um quarteto, solo ou trio? Será que pode ganhar uma versão extrema? Pois por hoje foi isso galera, espero que tenham gostado e se sim, deixem o seu joinha. E não se esqueçam de se inscrever para poder acompanhar o vídeo de amanhã sobre os últimos teasers da Gamescom. Muito obrigado por acompanharem aqui no canal, grande abraço e todos os vídeos. E aí